Passa para o Robinho, pisa na bola o Robinho, Júlio Batista de primeira com o Neymar, vai bater para o esquerdo, gol Neymar! E a comemoração, tá aí no estilo, né? Neymar fazendo o segundo, abrindo 2 a 0 toda a jogada, Júlio Batista, depois do Robinho que abriu espaço, deu ali meio de letra para o Neymar, dominou, pé esquerdo, um chute cruzado embaixo do Roger, amigos do Neymar fazendo 2 a 0.